Vida e Saúde, apoio cultural, Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto, completa a sua saúde. Unimed Odonto, completa a sua saúde. Mães que lutam pela sobrevivência de seus recém-nascidos. No Vida e Saúde desta semana, você vai ver a história de duas mães que passam o dia no hospital, na esperança de levar seus filhos para casa. A cada avanço no desenvolvimento, uma comemoração. Você vai conhecer ainda o método criado na Colômbia, que usa a afetividade entre mãe e filho para ajudar no desenvolvimento do bebê. E você sabe quais são as sequelas que um bebê prematuro pode ter? Tudo isso no Vida e Saúde, que está só começando. Até a década de 60, era grande o número de mortes de prematuros. Hoje, com o avanço da tecnologia, esta realidade mudou. E bebês com até cinco meses de gestação conseguem sobreviver fora do útero da mãe. As UTIs neonatais estão cada vez mais bem equipadas para garantir o desenvolvimento dos prematuros e a volta deles para casa. Mas até isso acontecer, a rotina das mamães de prematuros é de muita dedicação e preocupações. Gabrieli foi mãe aos 15 anos. Conta que a gravidez estava sendo tranquila, até sentir fortes contrações. Quando passou para o quinto mês de gestação, teve de fazer uma cesárea de emergência. Eu senti dores, contrações. Aí fui para o hospital, aí me disseram que eu estava com um centímetro de dilatado. Eu não imaginei. Fiquei desesperada. Pedro Enzo nasceu com 1,10 kg e pouco mais de 30 cm. Três meses depois, o sofrimento deu lugar ao alívio. Cada demonstração de independência significava uma vitória para a mãe de primeira viagem. Passado o susto, o sentimento agora é de expectativa. Daqui a poucos dias, Gabrieli vai levar o menino para casa. Eu estou ansiosíssima. Não vejo a hora. Foi difícil, mas valeu a pena. Valeu bem a pena mesmo. Foi uma vitória. Foi uma vitória. Há muito tempo, os bebês com muito baixo peso morriam porque a gente não tinha muita tecnologia. Hoje a gente tem tanto tecnologias com relação a respirador, um aparelho que respira pelo bebê, como a gente tem medicações que amadurecem o pulmão, como a gente tem vários exames que você pode fazer diagnóstico mais precoce. A coordenadora da unidade de neonatologia da maternidade escola, Assis Chateaubriand, explica que muitas vezes o bebê prematuro não consegue manter a temperatura do corpo. Além disso, precisa que os órgãos como o pulmão, os rins e o intestino amadureçam. O risco de infecções também é grande. Ele não tem defesas, então com muita facilidade ele pode pegar a infecção. A pele dele é muito fininha, com muito pouca coisa, a pele dele se fere. Então a gente faz uma proteção quando o bebê nasce, muito pequenininho, a gente tem uma proteção com o material apropriado para deixar essa pele totalmente protegida. O bebê prematuro, ele é um bebê que não é só do médico. Ele é do médico, mas toda a equipe que trabalha junto com ele, que vai dar o sucesso da sobrevivência dele. Há mais de dois meses, essa é a segunda casa de Fernanda. É na UTI da maternidade escola que ela passa o dia inteiro. A atendente teve a filha Alana através do parto normal, numa gestação que durou seis meses. Me encaminharam para cá, para a maternidade escola. Já estava com oito centímetros de dilatação. E estava quase nascendo já, mas só que ela passou ainda duas noites para poder nascer. E nasceu de seis meses. Quando chegou aqui, a menina pesava 1,90 kg. Agora está com 2,6 kg. Além da evolução do quadro clínico do bebê, a mãe comemora o laço de amor que vai sendo construído a cada dia, principalmente através do toque. Cada etapa dela é uma forma diferente da gente de cuidar, né? Então ela já está numa etapa assim, que eu já estou podendo cuidar dela direitinho, já estou podendo pegar, fazer as trocas. Então eu já estou nessa etapa já. A preocupação de Fernanda agora é com a volta para casa, marcada para as próximas semanas. Segundo a pediatra, os cuidados médicos permanecem quando mãe e bebê saem da UTI. O bebê prematuro, ele pode ter alteração ocular, ele pode ter sequela auditiva, então a gente tem que ficar acompanhando com relação à audição dele. Então é um bebê que requer muitos cuidados. Bom, e para falar um pouco mais sobre o acompanhamento do bebê prematuro, eu recebo aqui no estúdio o doutor Dias Júnior, ele que é neonatologista. Seja bem-vindo, doutor, aqui ao nosso programa. Obrigado. Então, quais são os principais exames a que um bebê prematuro é submetido logo que nasce? Depende de cada situação, mas basicamente, quando ele nasce, o problema mais crítico que ele tem é para respirar. Então, é o mais crítico e também, assim, o mais vital. Então, os bebês prematuros, quando nascem, em virtude da imaturidade pulmonar, e o pulmãozinho não está preparado para respirar. Então, você tem que fazer um raio-x de tórax para ver com o raio-x de tórax simples, que é um exame muito simples, antigo, você já tem uma ideia da intensidade e da gravidade dessa imaturidade. Tem que se fazer também um hemograma, já para detectar alguma infecção, porque, como a Eveline falou, eles são muito frágeis. Ora, se um bebê que nasce a termo, já é frágil, já tem a sua imunidade imatura, você imagina um bebezinho que nasce com 500 gramas, 600 gramas, Então, já se faz um hemograma ali. Além disso, já se vai verificar também os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, já para se prevenir algumas alterações que a gente chama hidroeletrolíticas. Ninguém vive com esses eletrólitos alterados. Então, basicamente, inicialmente, logo quando nasce, nas primeiras seis horas, já se fazem esses exames. Essa análise. E aí, dependendo do resultado desses exames, vão se fazendo as correções. As correções para que haja um equilíbrio de tudo. Gasometria, uma gasometria para ver como é que estão no sangue, a concentração de oxigênio, de CO2, um bebezinho desse, ele nasce e ele já é entubado. Já é entubado na sala de parto. Ele já sai ali, sendo ventilado por um aparelho, que a gente chama de ambu, e ele é transportado para dentro da UTI do Natal. Ali ele já é colocado sobre ventilação assistida. Então, já é verificado logo nas primeiras horas, já na primeira hora, uma gasometria. para se ajustar os parâmetros de pressão, de concentração, de oxigênio, de fluxo de ar, para que ele não possa sofrer uma injúria terrível, que é a hipóxia, que é a diminuição da concentração de oxigênio. Porque de todas as células que nós temos, a mais sensível é a célula nervosa. E uma vez lesada a célula nervosa, o cérebro, uma lesão cerebral, ela é irreversível. Então, tem que se garantir que aquele bebê sofra o mínimo de injúria por hipóxia desde o nascimento. Daí a importância da figura do neonatologista. Durante o... Durante... um bebê nasça. Mesmo os bebês a termos. Porque a gente diz que útero de mulher é como urna. Urna de eleição. A gente só sabe o resultado quando abre. Eu já vivi nesses anos aí de sala de parto. Assim, situações assim, as mais inusitadas. A gente nunca sabe. Então, é evitar, é necessário que tenha a figura desse profissional que cada dia está mais valorizado, que é o neonatologista na sala de parto. O pré-natal ele é capaz de prever, antecipar algumas coisas. Mas não consegue ser exato, não é? Tudo não, nada, de jeito nenhum. Eu já tive uma situação que por incrível que pareça, há alguns anos atrás, de uma criança que tinha um tumor muito grande que comprimia as vias aéreas. Por incrível que pareça, não foi visto. E quando foi tirado o bebê, quando eu olhei, não conseguia respirar. Não conseguia. e ali imediatamente foi entubado. Esse bebê foi para a UTI, foi feita a cirurgia, com cinco dias ele estava em casa. Anos depois ele apareceu já grandinho lá no consultório, a mãe agradecendo. Foi uma coisa gratificante. É muito gratificante. Salvar vidas. Ah, isso é uma... Eu digo que... Hoje eu tenho os meus dois filhos mais velhos já fazem medicina. e eu digo que nas atividades humanas eu acho que é aquela que mais parece com Deus. É a atividade de salvar vidas. Principalmente os bebês pequenininhos. É algo muito maravilhoso. e a gente tem conhecimento que às vezes um bebê de 32 semanas, por exemplo, ele... Alguns nascem com tudo bem, vão para casa. Dali mesmo já vão para o quarto com a mãe, não precisam de UTI, de entubar nem nada. Mas há bebês desse mesmo período de gestação com 32 semanas é apenas um exemplo que precisam de tudo isso e às vezes ficar muito tempo na UTI. Por que que isso acontece? Cada bebê se desenvolve de uma maneira diferente. Na verdade com 32 semanas normalmente todos vão para a UTI. O que às vezes acontece é o que a gente chama de prematuridade limítrofe. São os bebês com 35, 36 e às vezes 37 semanas. porque o corte entre prematuridade e a termo aqui na medicina são 37 semanas. Mas às vezes nós somos surpreendidos com os bebês de 36 semanas e até 37 semanas que fazem a gente chama de membranilina que nascem com a profunda imaturidade no pulmão. Eu já tive oportunidade nenhuma nem duas vezes algumas vezes de ver essa situação porque existem certas e determinadas situações durante a gestação que podem atrasar o amadurecimento. Uma delas que é terrível é o diabetes gestacional. As mulheres que desenvolvem diabetes durante a gestação elas tendem a esses bebês apresentarem às vezes a situação retarda o amadurecimento pulmonar o diabetes estacional por exemplo. Mas também as situações que às vezes a gente nem entende. Eu já peguei acho que uns dois ou três bebês com essa idade estacional que fizeram uma imaturidade pulmonar importante ficaram vários dias entubados tiveram que receber uma substância que é o sulfactante que ele é um líquido que você quando o bebê nasce dentro do ambiente da UTI você injeta pelo tubo traqueal que vai até o pulmãozinho esse líquido que é o sulfactante que amadurece porque nós produzimos essa substância normalmente os bebês que nascem de tempo tem o que o sulfactante faz? Ele faz com que o alvéolo que é a última porção onde chega o pulmão é uma árvore vai até o alvéolo o alvéolo é a porção final dessa árvore é lá onde acontecem as trocas gasosas nos bebês muito prematuros esse alvéolo está fechado está colabado ele fecha portanto o ar nem chega aqui passa o sangue mas não chega até lá e o sulfactante ele é como ele trabalha na tensão ele abre ele abre ele deixa aberto o alvéolo para que lá possa chegar para que não ache esse colabamento foi na verdade um grande avanço e não faz muito tempo para diminuir a mortalidade dos bebês que nascem prematuros mas depois do surgimento do sulfactante da ventilação mecânica a história da neonatologia foi não haveria essa sobrevida maravilhosa você escuta eu já vi muitas histórias de bebês com 500 gramas 450 gramas sobreviver se não existisse a figura da substância que é o sulfactante e também a ventilação mecânica doutor como o senhor mesmo disse o nascimento de uma criança principalmente dos prematuros é uma caixinha de surpresa e as pessoas tem muitas dúvidas quanto ao desenvolvimento do bebê prematuro a gente tem aí algumas perguntas dos nossos telespectadores com dúvidas para que o senhor possa responder vamos ver espero que eu saia o que faz um bebê nascer prematuro? é existem muitas causas do bebê nascer prematuro no nosso meio uma das grandes causas é a doença hipertensiva específica da gravidez que a gente chama de DEG são aquelas mulheres que não são hipertensas mulheres jovens que não são hipertensas durante a gravidez elas desenvolvem essa doença hipertensiva a pressão aumenta ficam edemaciadas tem uma série de alterações também do metabolismo do fígado e que graças a Deus hoje devido a a grande experiência que os obstetras tem no trato com essas mulheres a mortalidade dessas mulheres tem diminuído mas o que que acontece é que em virtude disso aquela gestação é uma doença que a gestação não é uma doença é normal mas nessa situação a presença do bebê é uma doença para a mãe dá para a gente entender isso e muitas vezes o parto precisa ser antecipado por causa disso tem que ser antecipado às vezes elas chegam nas emergências obstétricas com dor de cabeça convulsionando e correndo risco de vida é feita estabilização dessas mulheres e no momento assim mais rapidamente possível o bebê já está sofrendo na verdade aquele ambiente intrauterino também já não é muito agradável para eles e é retirado desses bebês então tem essa doença outra situação muito comum é a infecção urinária e aí entra a falta ainda de um pré-natal bem feito quantas mulheres não chegam nos hospitais públicos com infecção urinária e essa infecção urinária desencadeando um trabalho de parto prematuro o que eu acho por exemplo um absurdo hoje em dia mas infelizmente nós ainda vivemos no Brasil que tem vários Brasis ainda existe um Brasil desassistido totalmente desassistido e aí são questões que não competem nem a gente está tratando aqui seria mais para trazer as autoridades e explicar por que que nós estamos num país que se diz querer entrar no primeiro mundo e nós ainda temos mulheres que não são bem assistidas pelo simples fato de que uma das razões é que poucas unidades de saúde poucos profissionais disponíveis para isso abaixa a remuneração tantas coisas acontecem para que ainda mulheres estão grátis sejam bem assistidas porque se ela fizer um pré-natal direitinho bem feito óbvio que uma infecção urinária dessa é tratada identificada e tratada e não vai levar ao parto vida e saúde apoio cultural Unimed Estilo exclusividade para viver o melhor da vida Unimed Odonto completa-se o cultural Unimed Estilo exclusividade para viver o melhor da vida Unimed Odonto completa a sua saúde Um método que usa o afeto e o contato corporal entre mãe e filho para ajudar no desenvolvimento psicossocial e motor do prematuro Acompanhe agora os benefícios do Mãe Canguru com o repórter Emanuel Bruno Alessandra teve o início da gravidez tranquila mas quando estava com 29 semanas de gestação a professora apresentou algumas complicações Quando eu cheguei na 29ª semana eu comecei a apresentar picos de pressão alta e quando eu cheguei no hospital eu estava com a pressão muito alta, alterada, com alterações hepáticas e renais e o médico considerou que eu estava com a síndrome de réu Por esse motivo a professora teve que fazer um parto de emergência A pequena Esther nasceu prematura e pesando apenas 970 gramas Passou 19 dias internada na UTI neonatal Depois de receber alta, para ajudar no desenvolvimento e na recuperação da filha Alessandra iniciou o método Canguru O método consiste em a mãe carregar o filho numa posição semelhante ao Canguru A técnica foi desenvolvida no final dos anos 70 por médicos do Instituto Materno Infantil de Bogotá, na Colômbia A técnica não só reduziu a mortalidade, como também melhorou o desenvolvimento dos bebês prematuros Com o tempo, foi se expandindo a outros hospitais colombianos e tornou-se conhecido em todo o mundo Além de favorecer a evolução clínica do bebê, o método também proporciona uma maior aproximação com a mãe E desenvolve mais rápido a amamentação O método Canguru facilita a inserção dos pais, da família maior dentro da unidade Inserindo esse bebê e facilitando o seu desenvolvimento psíquico, afetivo, motor, social, de forma integral Depois de quase 20 dias, Alessandra já consegue ver os resultados do método Canguru Ela estava com 1,90, foi um tipo aqui, hoje ela está com 1,315 Então assim, para sair daqui, existe um peso ideal, né? E clinicamente, graças a Deus, ela está bem, ela não apresenta intercorrência, né? Ela é muito tranquila E a gente que é mãe, a gente fica sempre dando a maior atenção O Donald Winnicott é um psicanalista que diz, um bebê sozinho não existe, não existe Pois é, e a gente continua falando sobre esse assunto com o doutor Dias Júnior Ele que é nosso convidado é neonatologista Então, doutor, o método Canguru realmente representa uma revolução no tratamento e desenvolvimento dos bebês prematuros? Olha, só para você entender, os bebês a termo, a termo Até seis meses, ele não sabe quem é ele e quem é a mãe Ele pensa assim, não é que pense, é uma coisa instintiva Ele pensa que é a mãe Daí, a relação entre mãe e filho, isso é sempre uma coisa muito intensa Eu tenho um filho, eu sei como é que é É difícil uma mãe perder para um pai Mesmo durante muito tempo da infância, a criança tem uma forte ligação com a mãe Quer dormir com a mãe, quer ficar com a mãe Você imagina um bebê que nasce três meses, quatro meses antes Do tempo certo dele, que é cortado abruptamente essa ligação, essa afetividade que é muito profunda Porque é algo visceral Isso é uma experiência que nós homens, nós não vamos nunca ter Essa experiência da maternidade Então, por isso é esse contato do bebê prematuro com a mãe, é muito importante o desenvolvimento dele A afetividade, ela é fundamental para a vida A afetividade é fundamental para as defesas, não é? É para o bem-estar A Bíblia diz assim, que o coração alegre constitui um bom remédio Que segue os ossos, um espírito triste Então, um bebezinho desse, em contato com a mãe Ele vai estar mais feliz, mais alegre Isso vai... Conseguir se desenvolver melhor Desenvolver melhor, vencer melhor Responder melhor os tratamentos Mas responder melhor e vencer melhor as intempéries Vamos ouvir uma pergunta, mais uma pergunta de um telespectador É prematuro, é mais fácil de pegar a doença? É, ele é mais fácil de pegar a doença enquanto ele é prematuro Depois, porque depois, quando um prematuro nasce Quando ele sai da UTI, ele é de saúde alta Ele vai à consulta com o pediatra Para fazer o que a gente chama de follow-up A gente calcula a idade cronológica dele Mas também existe a idade corrigida Por exemplo, um bebê que nasceu dois meses antes da data provável Ele só vai ter a idade corrigida zero Quando ele chega... Quando completa o que equivaleria às 40 semanas de gestação, é isso? Exatamente Então, quando ele faz isso Depois do nascimento Você está me entendendo? Sim Aí, ele nasceu naquele dia Tem dois meses que ele nasceu Mas do ponto de vista biológico, ele nasce Naquele ponto de corte que era a data provável dele nascer A partir daquele momento Se ele não tem nenhuma sequela Não é da prematuridade Ele se comporta basicamente como um bebê que nasceu a termo Perfeito E o calendário vacinal do bebê prematuro é diferente? Ele é diferente porque você não faz as vacinas As primeiras vacinas que você faz nos primeiros 30 dias É a BCG e a primeira dose da hepatite B Essas vacinas só devem ser feitas em bebês meninos com 2 quilos Então, o bebê precisa ter pelo menos 2 quilos Para ele poder tomar essas primeiras vacinas E aí, a partir daí O calendário vacinal Ele vai correndo normalmente como um bebê a termo Perfeito Vamos a outra pergunta de um telespectador O bebê prematuro pode ser amamentado? Ele pode e deve Agora, ele só vai ser amamentado Quando ele já estiver com condições de sugar e de deglutir Normalmente, isso começa quando ele faz 34 semanas Se ele nasce com 31 Mais 3 semanas Com 34 semanas E ele estando bem Fora do oxigênio Porque quando o bebê nasce muito prematuro Ele vai... A primeira alimentação é parenteral E alimentação pela V O intestino está imaturo Você não pode colocar leite Não pode ainda usar sonda? Não Você põe a sonda, mas não para alimentar logo Porque existe uma doença terrível Chamada enterocolite necrotizante Se você alimenta um bebê Precocemente Você pode estar decretando O óbito desse bebê Então, o bebê vai para a nutrição politeral E de acordo com as condições dele Se ele já está em condições hemodinâmicas Se ele já... A infecção já está controlada O bem-estar dele como um todo Aí é feito com a transição Para a nutrição para a interal Para a nutrição pela sonda Que a gente chama interal E só depois de 34 semanas É que vai haver a transição Da alimentação interal Para a alimentação por sucção E aí, quando entra A amamentação A figura importantíssima Que tem um outro profissional Que caminha para e passa A Eveline falou uma coisa Muito interessante Um prematuro É um bebê de muitas mãos De muitas mãos Ele... Para poder... Ele sai bem na UTI Precisa... É uma equipe Multidisciplinar Multidisciplinar Para dar esse suporte a ele Aí entra uma pessoa muito importante Que é a Fono A Fono Que vai ser aquela pessoa responsável Por fazer esse treinamento Para o bebê aprender a sugar Aprender a sugar e deglutir A coordenação entre a sucção e a deglutição Além disso, existe uma doença Que é o refluxo Os bebês prematuros Eles têm mais refluxo A comidinha bate no estômago e volta muito mais do que os bebês a termo Então, tem todo esse cuidado nesse momento Para não haver aspirações Agora, só depois que ele está sendo alimentado plenamente Por via oral Sugando e deglutindo e coordenando Aí é que ele vai para o peito da mãe Perfeito Doutor Dias Júnior E com relação ao pós-UTI Quando esse bebê vai para casa Ele ainda corre risco de desenvolver sequelas Por exemplo, auditivas, visuais Como é que é o acompanhamento desse bebê Depois que ele vai para casa? Aí depende muito de como ele vai Porque às vezes ele pode ir ainda Com uma sequela pulmonar Há uma doença pulmonar crônica Alguns bebês desenvolvem Tem bebê que vai para casa ainda com oxigênio Aqui no narizinho com oxigênio Porque ele precisa ainda de um pouquinho de oxigênio Mas há todo um acompanhamento desse bebê Para ver a sequela neurológica Sequela auditiva Tem uma doença que dá no olhinho do bebê Tem a presença do oftalmologista A gente tem que ficar vigiando de perto o desenvolvimento Para rapidamente se fazer um diagnóstico bem precoce De um atraso no desenvolvimento Para encaminhá-lo para uma fisioterapia Para terapia ocupacional Para dar a esse bebê condições De se tentar reverter ao máximo Algumas sequelas neurológicas Que são ligadas ao desenvolvimento E ao crescimento desse bebê Ok, eu quero lhe agradecer pela participação aqui com a gente Muito obrigada E até uma próxima oportunidade Obrigado, eu que agradeço Espero que eu possa ter contribuído Para esclarecer algumas coisas Com certeza, foi maravilhoso No próximo bloco Nós vamos saber Como é que o desenvolvimento neurológico Dos bebês prematuros E possíveis sequelas Que eles podem vir a ter É daqui a pouco Vida e Saúde Apoio Cultural Unimed Estilo Exclusividade para viver o melhor da vida Unimed Odonto Completa a sua saúde Saúde Apoio Cultural Unimed Estilo Exclusividade para viver o melhor da vida Unimed Odonto Completa a sua saúde Além da angústia de não poder levar o bebê para casa Logo após o nascimento Uma das maiores preocupações das mães de prematuros É a incerteza sobre alguma sequela E para falar sobre esse assunto Eu converso agora com o neuropediatra Doutor André Pessoa Seja bem-vindo aqui ao programa Obrigado E a tua convite Então, doutor Como é que acontece a formação do cérebro De um bebê prematuro? É diferente? É, na verdade A formação não é diferente Ela é interrompida O processo de formação cerebral Do desenvolvimento cortical Ela é interrompida também prematuramente Então, se você for analisar Por exames de neuroimagem Porque geralmente são as mais aplicadas Ultrassomografia de crânio Ultrassom Que é um exame um pouco invasivo E se for feito, por exemplo Tomografia e ressonância As imagens vão mostrar que aquele cérebro Tem características diferentes De uma criança nascida no tempo certo É um cérebro que tem mais água E que existe ainda uma camada Até a 34ª semana de gestação Chamada matriz germinativa Que ela fica próxima aos ventrículos E de onde surgem os neurônios No processo embrionário Então, na verdade O cérebro, lógico que toda criança Tempo passou por aquele período Mas como aquela criança veio a nascer Num período mais precoce A imagem cerebral tem cinco diferenças Certo E aí quais são as possíveis sequelas Do ponto de vista neurológico Que um bebê prematuro pode apresentar? As principais sequelas Primeiro, você está falando de sequelas De sequelas principais são as decorrentes De eventos Principalmente de eventos vasculares A criança prematura Ela tem um risco aumentado De também uma falta de maturidade De um negócio chamado regulação Vascular cerebral De ter sangramentos De hemorragias intracerebrais Na região também Nessas regiões periventriculares Perto dos ventrículos Os ventrículos são cavidades Que nós temos dentro do nosso cérebro Que dentro dele tem um líquor Uma água E perto dos ventrículos Existe uma região que é crítica Para que aconteça hemorragia Sangramento E esse sangramento pode ser pequeno E pode ser um sangramento De maior quantidade Pode invadir o ventrículo Pode sangrar dentro do parêntina Dentro do cérebro E qual a consequência desse grau? E aí geralmente Inicialmente Nessa fase aí Da internação Eles podem ter Hidrocefalia pós-hemorrágica Aquele sangue pode Obstruir a passagem do líquor O trânsito O fluxo do líquor Como se fosse Um mecanismo hidráulico Menos de caixa d'água Você tem Um sistema de Líquido Que vai passando De um compartimento para o outro E você vai ter uma obstrução Por um coágulo de sangue Aquilo ali pode Levar um quadro Que a gente chama de hidrocefalia Pós-hemorrágica E passar dessa fase E se essa fase não ocorrer Na maioria das vezes Isso não ocorre A criança Essa região crítica Que é acometida pelo sangramento É uma região Que ela vai passar Uma inervação Para as pernas Essa é a principal sequela Então São fibras nervosas Que comandam A inervação das pernas Essa criança Que tem uma hemorragia Não quero assustar Mas se você está falando De possibilidade de sequela Ela pode evoluir Com um negócio chamado Paradiso cerebral Forma diplédica Porque ela pega Tem uma fraqueza Mais nas pernas Que nos braços Enquanto ela Compromete o desenvolvimento Motou em várias Digamos Em vários níveis Isso Assim Não são todas as crianças Que terão isso Certo Mas é algo que pode acontecer Além da questão Morrágica Também você pode Essa mesma região Você tem um sangramento Você pode ter isquemias Ou hipoxemias Que a gente chama Dentro da medicina De encefalopatia hipoxisquêmica E essa região também Périas Essa mesma região É a mais suscetível A ter essas injúrias E também Consequentemente A gente tem esse problema De mais déficit motor Nos menos inferiores Ok, doutor A gente tem uma pergunta De um telespectador Para o senhor Vamos ver O desenvolvimento Neurológico Do bebê prematuro É diferente? É, o desenvolvimento Neurológico Como o doutor Dias Citou bem Inicialmente Como ele falou O ponto de corte De ser considerado Nascido a termo Ou seja No tempo correto Seria 37 semanas Se você tem uma criança Que nasce antes disso Vou dar um exemplo Uma criança que nasce Com 32 semanas Nós fazemos um ajuste Que a gente chama De correção Da idade cronológica Pela idade gestacional Sim Então nós corrigimos Na maioria dos serviços Para 40 semanas Então de 32 para 48 semanas Então você sempre faz Uma subtração De dois meses Então a criança De seis meses Durante uma avaliação De segmento De desenvolvimento Neuropsicomotor É uma criança Que você só tem seis meses Você vai cobrar os marcos De uma criança De quatro meses Perfeito E agora essa correção Ela tem também Um limite Ela não vai corrigir A de eterno Ou seja Para sempre Então Vai chegar um momento Que essa criança Vai alcançar O desenvolvimento Normal para a idade Isso Na maioria dos serviços Essa correção Vai ocorrer até Dois anos de idade Certo E depois disso Tudo se equilibra Ok Então eu acho que a preocupação Que isso causa muita dúvida Na cabeça das pessoas Porque assim Ah o menino nasceu prematuro E hoje tem seis meses E não está sentando Às vezes Algumas crianças Já estão sentando bem Com seis meses E isso causa Uma certa angústia Nos pais familiares Porque comparam com crianças Da mesma faixa etária Só que essas crianças Vieram à vida Numa fase adequada Então você tem que lembrar Que essas crianças Apesar de terem seis meses Elas em termos de desenvolvimento Teriam quatro meses E quando é que começa O acompanhamento neurológico Do bebê prematuro É assim que ele nasce Ele já começa a ser acompanhado É assim Como eu te falei Existem os riscos Você falou Tanto o primeiro sequelas Sim Mas existem riscos Já no período Ali perinatal Que são aumentados Em crianças prematuras Riscos de Como o doutor Dias falou De distúrbios hidroeletrolíticos Ou seja De alteração de água De sódio De potássio De eletrólitos De alterações do meio Ácido básico Então essas alterações Elas provocam muito Um negócio chamado Crise epilética Ou leigamente Ou não tão leigamente Conhecido como convulsão Então a criança prematura E a criança na verdade O período perinatal Independente de ser termo Ou pré-termo Ela é um período Que existe uma grande chance De você ter crise epilética A prevalência é muito alta Então é uma grande complicação Assim em termos de prevalência Não que seja em termos de gravidade E que motiva muitas vezes A avaliação neurológica Nesse período Outras questões São malformações mesmo Cerebrais Ou do sistema nervoso Que podem acontecer Não só no prematuro Mas no termo também Também motiva a visita do neurologista Outra coisa é a infecção As infecções Infecções até porque Pela internação prolongada E uma chance até maior De criança com seps Evoluir com infecção no sistema nervoso Também é uma coisa Que tem que ser sempre lembrada E tratada adequadamente Identificada Em defesa Com vários aparelhos Ligados ao corpinho dele Quanto menos aparelhos Ligados ao bebê Melhor a situação de saúde dele? Eu diria que assim O avanço Não digo avanço na medicina O avanço das ciências As ciências da saúde Da medicina Da fonoaudiologia Dos cuidados enfermários Que são fundamentais Como também o Dias falou O doutor Eveline De que é uma criança Que é tratada por muitas mãos Ou seja A evolução multidisciplinar Do cuidado Do acompanhamento Dessas crianças Permitiu que eles Sobrevivessem muito mais Então eu sei Que é uma situação Muito angustiante Ver uma criança ali Tão frágil Tão pequena Com um aparelho Com ventilação assistida Com um cateto Com acesso central Com sondas Enfim Mas aquilo ali Hoje em dia É tudo muito bem estudado Existe uma tendência De realmente Ser menos invasivo Certo Então acho que Os pais As mães Devem ficar mais tranquilos Em relação a isso A medicina A neonatologia Tem caminhado Para esse caminho De Essa via De ser menos invasivo possível De tentar fazer Um negócio Muito mais humanizado O bebê prematuro Ele pode ter problemas De cognição Quando começa a estudar Pode Dependendo Da sequela Que ele venha a ter Eu citei aqui A sequela Talvez mais comum Do ponto de vista De Que seria mais A sequela motora Nesses casos De hemorragia Perinterventricular Ou de encephopatia Hipoxisquêmico Mas dependendo Da topografia Ou seja Do local Do sistema nervoso Que foi acometido Você pode sim Ter um déficit cognitivo E ou outras comorbidades Como por exemplo A epilepsia mesmo Pronto Então a dica Para as mães Bebês prematuros A orientação Doutor É sempre acompanhar Muito de perto Com a equipe Multisciplinar Esse bebê Para que qualquer problema Que venha a ocorrer Seja identificado O quanto antes Para ser tratado Da melhor forma E corrigido Porque eu acredito Que a maioria Desses problemas Que essa criança Prematura Vem a desenvolver Podem e devem Ter uma solução Então a orientação É manter Esse acompanhamento Multidisciplinar Mesmo depois Que a criança Sai do hospital É E assim Na maioria dos serviços Que tem uma maternidade Atrelada a ele Você tem um serviço Que entra Neurologistas Que fazem Como o Dias falou Também Um follow up Ou seja O segmento Isso É a palavra mais correta Do português O segmento De crianças prematuras E obviamente Todos os prematuras Não serão iguais Em relação aos riscos Cada caso É um caso E que aconteceram Com cada criança Que aconteceram Com cada criança Então Mas o adequado O perfeito Seria que todas As crianças prematuras Tivessem um segmento Neurológico Que dependendo De rotinas Esse segmento Pode se estender Até seis anos Ou até a criança Comece a entrar na escola Ou até a criança Ser alfabetizada Mas o ideal É que se tivesse Quando se tem Riscos claros Na história Como a hemorragia Ou o meningite Outras infecções Esses casos São mais claramente Indicados Mas mesmo os casos Que teoricamente Não tiveram agravos Eles deveriam ser Acompanhados Sim por um neurologista Também Perfeito Muito obrigada Doutor No próximo bloco Você vai ver De que forma O apoio psicológico Ajuda as mães E pais De bebês prematuros É daqui a pouco Vida e saúde Apoio cultural Vida e saúde Apoio cultural Unimed Estilo Exclusividade para viver O melhor da vida Unimed Odonto Completa a sua saúde A frustração de ter um bebê E não levá-lo para casa Os dias incontáveis Com o filho na UTI E todas as incertezas De que ele vai se desenvolver Bem e sem sequelas Uma situação complicada Para qualquer mãe Mas como amenizar essa dor Eu recebo agora no estúdio A psicóloga Eleonora Pereira Ela que é preceptora Da residência de Neonatologia Do Hospital Geral Doutor César Carl Seja bem-vinda Obrigada Eu que agradeço Então, vivenciar um período assim É muito frustrante Às vezes a mãe desenvolve Um sentimento de culpa Por não ter sustentado Aquela gravidez Até as 40 semanas Ou pelo menos até O bebê ficar a termo Para vir ao mundo E como lidar Com essa situação Também com a angústia De não saber direito O que vai acontecer Com aquele bebê internado na UTI Como é que vocês psicólogos Ajudam essas mães A vivenciar Talvez com mais conforto Essa situação Bem, como você bem colocou Essa situação inesperada Ela acaba gerando Estabelecendo uma crise Na vida daquela Dos pais Da criança Principalmente da mãe É uma figura Que a gente sempre recorre Na minha fala Porque por não ser de multidícias É quem está mais presente No cotidiano E além desses sentimentos Que você mencionou Há também as incertezas De estar adentrando Em um ambiente também desconhecido E que ela tem Que se Até reorganizar o seu papel Porque ela se planejava Ela tinha a expectativa De que iria para casa Com o bebê E que executaria Certos cuidados No seu domicílio Que no hospital Pelo menos por um tempo Eles não vão ser Possíveis ser realizados Pelo contrário Pessoas desconhecidas Que vão lidar com esse bebê De uma forma mais próxima E são pessoas Que ela inclusive Ela precisa até Confiar Essas pessoas Que são desconhecidas Ela tem que ter essa relação E tudo isso é muito difícil E precisa acontecer De uma maneira muito rápida Exatamente Então assim A psicologia Ela atua No sentido de ajudar Até preventivamente Preventivamente De duas formas Em um momento inicial Para tentar minimizar Esse impacto Porque o nascimento prematuro Ele já traz um impacto Na vida Dessa mãe Do pai Da criança Então a gente já vai Com uma oferta De apoio emocional De conforto E no segundo momento Também de preparar Até para ela Consiga se adaptar melhor A essa situação Para que ela se torne Um elemento Ativo e participante E que ela tenha Uma fluência Na comunicação Com a equipe De modo a contribuir O maior beneficiado Vai ser o bebê Sem dúvida Então assim Quando a gente pensa Que essa mãe Conseguindo se adaptar A lidar melhor Com as suas emoções Lidar melhor Com toda essa tensão Com seus níveis De ansiedade Ela vai conseguir Transitar melhor Neste ambiente De modo a ter Uma melhor relação Com o seu filho A se vincular Mais facilmente Com ele E assim Futuramente Quando ela receber Alta em casa Ela vai conseguir Ser Ser mais participante No follow up Seguir melhor Vai aprender Muita coisa Também Quando chegar em casa Poder ter mais segurança No cuidar desse bebê Que vai precisar De cuidados especiais Na maioria das vezes Exatamente Agora É frequente Também os casos De bebês prematuros Que ficam na UTI Em que há risco Desse bebê Morrer Infelizmente E essas mães Ficam ainda mais Abaladas com essa Preocupação Como lidar Com essa incerteza Com esse medo Na verdade De perder aquela criança Tão desejada Infelizmente Essa é uma realidade A gente não pode Negá-la A gente não pode Omitir Esse risco Então a gente trabalha Não somente A psicologia Mas toda a equipe A gente trabalha No sentido de preparar Nessa possibilidade Mas claro Sempre Trabalhando As esperanças As expectativas Que ela Ela se sinta Sempre Com a esperança De que poderá levar Esse bebê Ela se prepare Mas sempre Deseja o melhor Para ele E trabalhar o dia O momento que você tem Apesar de todas As máquinas De tudo Aquilo que está em volta Veja o ser humano Que está diante de você E tente se relacionar Com ele Com afago Com carinho Apesar do ambiente Às vezes não propiciar Muito essa privacidade Que a mãe tem no lar Mas tente aos poucos E se aproximando O toque O afeto Que isso vai construindo Sua relação com ele E vai ajudar o bebê A se recuperar Também E se eventualmente Infelizmente Esse bebê chegar ao óbito Que a gente tenha também Uma preparação Para uma despedida Para um Como se fosse um desligamento Uma entrega mesmo Daquele bebê E que ela possa Se for o caso Necessário Até posteriormente Buscar um apoio psicológico Para trabalhar melhor O que ficou ainda De incômodo Desse período Pois é Porque às vezes Uma frustração Desse tamanho Até mesmo Ter passado Por um período De UTI Com um bebê prematuro Pode impedir Esse casal De optar Por ter um segundo filho Às vezes dificulta Muito esse processo Então para evitar Essa dificuldade De se pensar E sonhar Planejar um segundo filho É importante ter esse cuidado E caso aconteça Uma segunda gestação Ela possa também Transcorrer essa segunda gestação Com mais tranquilidade Porque às vezes acontece A mãe tem um primeiro bebê Que passa por um período De UTI neonatal Que é um momento Muito conturbado na vida E às vezes ela fica Já lá com tensão Será que vai acontecer o mesmo? Será que vai se repetir? E acaba não tendo Uma gestação tranquila Então até para evitar Também que nas gestações Futuras Caso não ocorra Ela possa também Seguir com a maior Parcimônio E maior tranquilidade Perfeito Doutora Pois eu quero lhe agradecer Pela participação Aqui com a gente Obrigada também Muito obrigada Até uma próxima oportunidade Até mais Bom, e segundo as especialistas Conscientizar é a forma Mais direta e eficiente Para controlar o tabagismo Abandonar o cigarro É uma tarefa possível Com as estratégias certas E este foi o principal objetivo Da ação da Unimed No dia mundial de combate ao fumo Realizado no último domingo Em plena praça pública Teste de estresse Aferição de pressão arterial E treinamento funcional Essas foram algumas Das atividades desenvolvidas Pela Unimed No dia mundial de controle ao tabagismo As atividades buscavam Conscientizar a população Sobre os riscos do cigarro Primeiro passo A gente chama de sensibilização Onde a gente faz Todo esse apanhado A gente está aqui Com profissionais da saúde Como médico Psicólogo Assistente social E enfermeiro Exatamente trabalhando Nessa perspectiva Na visão de saúde De forma sistêmica Geral Onde a gente vai cuidar Da saúde emocional Até a saúde física Segundo a organização Pan-americana da saúde O tabagismo mata 6 milhões de pessoas No mundo anualmente Um milhão delas No continente americano Segundo a OPAS A epidemia do tabaco Vai continuar crescendo Caso o tabagismo Não seja controlado Pelas autoridades Maria das Dores Possui dependência A nicotina Há 18 anos Chegando a fumar Até 11 cigarros por dia Hoje decidi fazer O teste de dependência A nicotina Quando eu vi Essa chamada Da Unimed Eu digo Pronto Essa é a minha deixa Eu vou lá conhecer Que eu fiquei muito interessada No grupo E aí eu fiquei sabendo Que é dia 31 Dia contra o tabagismo Eu digo É pra mim parar amanhã Pra comemorar sempre No dia Que comemora O dia contra o tabagismo Maria foi classificada Com nota 2 Em um teste Que varia de 0 a 10 O pneumologista Flávio McDowell Explica o significado Desse resultado De 0 a 2 A dependência A nicotina É muito baixa De 3 a 4 A dependência Baixa De 5 A dependência Média A nicotina 6 a 7 É alto E 8 a 10 É muito alto Ela a princípio Ela não necessitaria De um apoio medicamentoso Pra parar de fumar Ela poderia parar Por outros meios Né Com relação A segunda fase Do teste Que foi a avaliação De motivação Pra parar de fumar É realmente O interesse dela A motivação Pra ela parar de fumar Nós temos 3 fases Uma pré-contemplação Quando a pessoa Tem vontade De parar de fumar Mas não é realmente Um objetivo Que ela pretenda Atingir naqueles Próximos meses Ela pretende parar de fumar Dentro de 6 meses Ou mais Tem a fase de contemplação Que é quando a pessoa Quer parar No máximo Em 6 meses Ela pretende parar de fumar Mas ainda tem alguma dúvida Com relação a essa decisão E tem a fase de preparação Que é quando a pessoa Está pronta pra a ação Ela está no momento Realmente pra participar De um grupo Pra parar de fumar Porque ela decidiu Que quer parar de fumar Dentro de no máximo Um mês O resultado causou surpresa É um incentivo a mais Né Pra eu me parar Realmente daqui a um mês E procurar o grupo Que eu vim aqui Justamente por causa desse grupo É isso O Vida e Saúde de hoje Fica por aqui A gente se encontra Na próxima semana Até lá O Vida e Saúde de hoje Vida e Saúde Apoio